Susana Bastos, conte de novo como conheceu Renato da Silva. Como eu já te disse, éramos colegas de trabalho. E simplesmente desapareceu. E nunca mais foi visto desde então. Será que o doutor entende o quanto isso complica o nosso caso? Quando ele tinha seis anos, ele ganhou um caminhãozinho azul, verde. E hoje eu vou dormir com a luz apagada e quero ver se o bicho vai me pegar.